Olá pessoal do canal Olho Dago Rural hoje vou estar mostrando para vocês vou estar fazendo uma muda desse limão que é um limoeiro olha a quantidade de limões tem aqui vou estar fazendo uma muda através do galho vou estar mostrando para vocês que é conhecido como uma porquinha e a quantidade de limões a muda do galho ela consegue produzir desde pequena já se eu fazer uma muda desse galho aqui e depois ela já começa a produzir aqui já tem até um pequeno fruto a muda do galho pode ser feito em várias espécies de plantas as mais indicada é as plantas cítricas que é o limão a laranja tangerina o campo é muito boa para fazer muda através do galho vou estar mostrando para vocês passo a passo como produzir uma muda através do galho eu espero que você gosta do vídeo deixa seu like aí compartilhe nossos vídeos aqui tem muitos limões já caiu bastante a gente pega para também para fazer sucos olha a quantidade que tem ali muitos limões eu vou estar fazendo muda de um galho está fazendo desse galho aqui eu vou estar fazendo muda desse galho já cortei aqui uns galho que atrapalha vou fazer uma muda desse galho para fazer essa muda eu vou precisar de uma garrafa pet pode ser qualquer embalagem eu prefiro vou usar a garrafa pet transparente quando a muda enraizar eu vou perceber fácil vou utilizar um arame fio de arame que é congido também vou usar um canivete uma faca qualquer que seja vou deixar a garrafa e deixar aqui no chão estou focando o celular só no lugar vou fazer a muda para mostrar para vocês estou com o canivete vou estar tirando essa casca aqui dela toda o primeiro eu faço esse corte o arredor todo da do galho do corte para baixo eu vou retirar toda a casca da limão vou retirar toda a casca e aqui você aquela vai demorar e no máximo três meses ela sair raiz e não tirando a casca tirou a casca toda ao redor do galho todo eu espero que vocês gostem desse vídeo e deixe seu like aí compartilhe nossos vídeos e da forcinha para o nosso canal pessoal e aí pessoal retirei toda a sua casca do galho teria a casca toda corte esse corte o arredor tira o arredor tira a casca para baixo e ela vai sair a raiz aqui nesse local eu vou estar agora pegando a garrafa pete e aí vai depender da gostura do galho a garrafa pete peguei é uma pequena mesmo eu não vou fazer um corte a garrafa pete tem baixo que é onde eu consegui aqui vou tirar o gargalo da garrafa e vou dar uma pausa no vídeo para ficar mais fácil e aí pessoal retirei o gargalo da garrafa e como ela ficou tá aberto aqui eu vou furar um furo para amarrar o garrafa pode utilizar a faca na ponta da faca muito cuidado para não furar o dedo ou se cortar aqui no fundo também vou fazer outros furos e aí terminei de furar aqui pessoal dei um furo aqui 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 estou com o arame que eu vou amarrar aí eu vou vestir essa garrafa aqui o galho aí fica bem ajustado aqui aqui agora eu vou estar amarrando ela com o arame aqui estou colocando o arame passando o arame aqui no braço eu abri o que eu fiz vou enrolar o arame para não desmarrar não soltar aqui embaixo também eu vou estar colocando outro arame agora eu vou ficar um pouco grande quando tem problema o que está passando aqui não bastando eu vou estar enchendo de terra a terra tem de ser melhor terra a terra vermelha você não pode colocar esterco aqui nenhuma outra tipo de adubo o adubo vai fazer a proibir esse local o rapado aqui vai pegar fungo não vai sair raiz vai acabar matando o galho eu coloquei com a terra vermelha eu vou estar enchendo o galho até a garrafa acompanha o rubinho a terra tá seca tá fazendo poeira eu vou colocar um e vou empurrando a peça a gente fica melhor para fazer mas aqui também dá certo é só socar até aí aqui agora só molhar até e molhar aqui e isso aqui é a terra vermelha terra aqui para nós é vermelha tem que molhar todo dia até ela sair raiz quando ela sair raiz aqui a gente vê a raiz quanto mais ela encher de raiz fica melhor quando for cortar depois de três meses tiver tudo cheio de raiz essa parte da garrafa só é cortar aqui o galho serra o galho quando for plantar retira a garrafa tira o arame planta ela também não pode colocar adubo em contato com o esterco adubo de curral na abia cova fundo colocar adubo em abia cova fundo colocar adubo esteco coloca a camada de terra por cima e planta ela para não ter contato com adubo com esteco para não apoderar a raiz e aí pessoal molhei toda a terra aqui e aqui a muda e essa muda tem ela dá um metro mais de metro e aqui no grosso comprimento e está no galho grosso tronco saiu o galho fiz a muda já foi muda o importante e ela produzir e desde pequena tem de ser muda que já foi produto que já deu frutos que tem aqui no lugar que ela deu limões mas aqui aqui tá onde deu limão recentemente e em breve ela vai estar toda cheia de flores já tá começando a surgir brotos novo e vários brotos novo em breve ela vai começar a cair começa a cair essas folhas já vai começar a produzir limão novos limões se você gostou desse vídeo deixa seu like aí inscreva nosso canal tiver alguma dúvida deixe aí nos comentários e a quantidade de limão tem aqui e em breve farei outro vou fazer uma nesse caso e mostrar para vocês é esse aí pessoal eu vou mostrar para vocês uma muda que eu fiz assim ela já está produzindo eu plantei ela tá num balde e aqui nesse pé limão do outro lado ali também tem um eu vou mostrar aqui para vocês e essa mudou já tá bem ela já tá pronta para o plantio tem um bom tempo que eu fiz ela já ali garrafa peste ela já está aqui ó cheia cheia de broto já deu limões aqui ó ela tá feita aqui nessa garrafa peste é um galho aí e olha a quantidade de limões e ali eu tenho uma muda plantada já no balde também fiz uma parte do galho do galho do galho porque eu tenho um balde já está produzindo vou mostrar para vocês tá aqui pessoal ou a muda que eu falei para vocês ela foi feita em um porque já tem é mais de ano já que eu fiz essa muda olha como ela está bonita tá cheia de flores quantidade de flores tem limões também pequenos limões aqui outro que é baixo eu coloquei esse adubo aqui também é muito bom para as plantas faz as plantas produzir rápido é muito bom para florir da fruta aí surgindo novos frutinhos mesmo limão 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 que eu fiz a muda do galho esse aqui também foi através do galho ele já produzir tá tornando produzir olha tá manda a muda bem pequena tá tendo esse bar daqui bar do velho quebrado cheio no lixo para ter essa mudinha e é louco é como vai estar bem bonito olha ser ali e flores e limão esse adubo é um adubo orgânico esse ózinho aqui o adubo é esse aqui pessoal coloquei aqui para vocês verem é um adubo orgânico a gente mesmo que produz esse adubo faz muito bom para as plantas não queima as plantas uma colher já é o suficiente coloquei aqui para vocês verem já tenho colocado alguns dias atrás aí como ele já começou a produzir já tenho produzido há pouco tempo então vamos lá produzir adubo de farinha de urso a gente mesmo que faz esse adubo adubo orgânico esse adubo faz com que suas plantas fica mais forte, mais sadia que esfolha linda produz mais rápido tanto flores como fruto estimula a planta a sair flores é produzir frutos para qualquer espécie de planta pode colocar dependendo da planta se a planta estiver plantada já no chão aumenta a dosagem 10 colheres por metro quadrado é isso ai pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu like ai se inscreva no nosso canal valeu um forte abraço tchau tchau